E Média Excellence se inspirou na elegância da Luísa, na sensualidade da Grazi e no charme da Paloma para criar a coleção Cor de Estrela. Com tripla proteção e pró-queratina, que protege e reforça os cabelos, sem nenhum fio branco. Tudo o que você conhece de Média Excellence. Mas com cores que você só encontra nesta coleção. O louro da Grazi, o chocolate da Paloma e o preto da Luísa. Com qual cor você quer brilhar? Nova coleção Cor de Estrela de Média Excellence de L'Oreal Paris. Porque você vale muito!